Malu Ksira, Raul Emeren Sene Pinto, se apresenta a notícia rai-lá-ra, ligou-se o programa Estel News. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira Ateten, me atualiza a preparação e comemoração 28 de novembro, Bahia Presidente da República, Francisco Guterres Lolo. Bahia Remata Encontro, Ministro Miguel Pereira Carvalho, base jornalista em Apalácio Presidencial, 2ª Nedehan, em Apalácio Presidencial, a atualiza a preparação 28 de novembro para a proclama a independência a República Democrática Timor-Leste Nenha na Láhada Nuluresin 5. Tidane, realizam a município de Kisa, a atividade de Lubuquina, maksai realizam e não precisam realizam. A atualiza a preparação a preparação 28 de novembro, na Láhada Nuluresin 5. a country pra ir pra cá, que afilera a preparação 28 de novembro, a governante Nedehan, em Comemoração, em A Lurão Importante, Presidente da República, dos meus seus condeco, em Cine Cora, Nos Some New, em Cine Cora, 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 em Cora,